Na noite de onde eu moro A vida é uma beleza Tem verde, tem amarelo A cor da nossa bandeira Um bonito pé de pera Um grande pé de pigueira Onde os passarinhos cantam No alto da laranjeira Por gostar da natureza Por isso é que eu vivo lá Tomo banho de cascata Na lagoa vou pescar E quando é de tardinha Que o sol já começa a entrar Com o Novosque do vizinho Que a festa vai começar Vou mandar um abraço pra Nilo Com o violão de gaita Paramos a madrugada Costela gorda no espeto Pra bem logo ser assada Assim vou levanto a vida Alegre e tanto risada Levanto de madrugada E pego meu violão Passou versos de improviso Tomando um bom chimarão E numa canção gaúcha Alegre e tanto risco Alegre o meu coração Depois vou lá na capela Fazer a minha oração Lá no sítio onde eu moro A vida é uma beleza Tem verde e tem amarelo A cor da nossa bandeira Um bonito pé de verde Um grande pé de figueira Onde os passarinhos cantam No alto da laranjeira Por gostar da natureza Por isso é que eu vivo lá Tomou banho de cascata Na lagoa vou pescar E quando é de tardinha Que o sol já começa a entrar Por no bosque do vizinho Que a festa vai começar Que o sol já começa a entrar Onde é de tardinha Que o sol já começa a entrar Obrigado.